Milhares de pessoas fazem fila à procura de emprego em Curitiba. Professores fazem manifestação contra o desconto do salário por causa da greve. Trabalhadores da Sanepar de Londrina e região entram no segundo dia de paralisação. Termina o prazo da Polícia Federal para concluir o inquérito que investiga desvios de recursos em Foz do Iguaçu. O mês de maio foi o mais frio da última década no Paraná. No futebol, o Atlético de Curitiba entra em campo hoje pela Série A do Brasileirão. E a partir de hoje, o Bande Cidade traz uma série de reportagens mostrando o contrabando na fronteira. Essas e outras notícias você vê agora no Bande Cidade. Uma boa noite para você. A quarta-feira começou com uma oportunidade de emprego em uma rede de supermercados que abriu 350 vagas. E a fila para se candidatar estava dobrando a esquina. Os primeiros concorrentes chegaram na noite de terça-feira. E tem gente de todas as idades, com experiência ou não. A procura, inclusive, superou as expectativas da diretoria do supermercado. Não foi feito divulgação. O que nós usamos foi uma faixa em frente ao portão, até para não gerar expectativa. Não foi avisado a agência trabalhadora. Hoje de manhã nos deparamos com uma fila absurda. E estamos nos redobando nos trabalhos internos, até em respeito das pessoas que vieram aqui, para fazer todas as entrevistas e dar um retorno. Mas quem chegou cheio de esperança, desanimou com a espera e o tamanho da fila. Tem muita gente na frente, né? Tem gente com mais experiências do que eu, que nem eu só tenho experiência em telemarketing. Mais de 1.500 pessoas que tem só 300 vagas, vamos ver o que acontece, né? Talvez empreendedor de caixa ou empacotadeira. Qualquer serviço, para mim, menos ficar desempregada. Pretendo arrumar um emprego. Mesmo assim, dona Salete está confiante. Desempregada desde agosto. Ela acredita que a experiência na área vai ajudar a conseguir o emprego de operadora de caixa. Duas etapas já foram cumpridas. A palestra e a entrevista. Agora, é só esperar a resposta. Operador de caixa é bem pesado. As pessoas acham que ele é, mas não é não. É bem pesado. E fica a hora de dar uma resposta daí na segunda-feira. E aí, na fila, você vê a realidade da crise. Não é estatística, é real. Nós temos um número novo que foi divulgado nesta semana, mostrando que a inflação está passando os 11%. Fazendo uma comparação. Nós temos praticamente como se fosse toda a população do Estado do Paraná desempregada hoje dentro do Brasil. Isso é um problema que está oculto. Está em casa. É o sofrimento, é a amargura, dificuldade de pagar conta. A desesperança com oportunidade. Mas é na fila que se materializa o problema. Onde a gente vê que não é uma questão tão simples assim, uma crise que é provocada por má administração, por roubo. Mas que tem o preço social, tem essa angústia das pessoas pela necessidade de garantir a sobrevivência. Professores da rede estadual fizeram uma manifestação hoje no Centro Cívico em Curitiba. Eles protestam contra o lançamento de faltas no período de greve da categoria. Além da mobilização no Centro Cívico, representantes do Sindicato dos Professores e de algumas escolas também estiveram na frente de 30 núcleos de educação em todas as regiões do Estado. A categoria protocolou ofícios pedindo que o governo não lance falta nas fichas funcionais e desconte o dia dos salários dos professores que participaram da paralisação do último dia 29 de abril. Nesta data, os educadores cruzaram os braços em um protesto que lembrou o confronto com a polícia que aconteceu em Curitiba há um ano. Se em momentos muito mais difíceis nós fizemos todo esse processo, por que agora há uma negativa por parte do governo? Então nós entendemos isso como uma retaliação e uma punição à educação do Estado do Paraná. Os professores alegam que já se comprometeram a repor a aula e querem a retomada das negociações. Então já fomos ao Ministério Público, Estadual, também ao Conselho Estadual de Educação, a própria OAB, a Assembleia Legislativa já aprovou um requerimento solicitando ao governador que nós possamos fazer a reposição. Enfim, não é por falta de trazer várias possibilidades e o direito que nós temos e o dever que o Estado tem em atender numa mesa de negociação para um amplo debate. É isso que é necessário. O ex-governador Jaime Lerner pode ter que devolver 16 milhões de reais aos cofres públicos. É isso que pede o Ministério Público em uma ação proposta contra Jaime Lerner por improbidade administrativa. Segundo a ação, o ex-governador utilizou o Banco Banestado, na época era do governo do Estado, para fazer propaganda irregular no ano em que ele tentava a reeleição para o cargo de governador, que foi em 1998. Na época, Lerner assinou um decreto que determinava que a Secretaria de Comunicação Social seria responsável por todas as propagandas dos órgãos estatais, incluindo o Banestado. Segundo o Ministério Público, o prejuízo causado na época chega a mais de 16 milhões de reais. Se houver a condenação, o ex-governador vai ter que pagar um valor bem superior a isso devido à correção dos valores. O advogado Jaime Lerner disse que o ex-governador aguarda com serenidade o resultado da ação na Justiça. Um dia depois da prestação de contas do governo na Assembleia Legislativa, deputados bateram boca sobre as dívidas do Executivo com servidores públicos. O valor referente a progressões de carreira chega a 300 milhões de reais. A troca de farpas entre o líder do governo, Luiz Cláudio Romanelli, e os deputados Nereu Moura e Professor Lemos ocorreu depois que a oposição cobrou do governo o repasse de benefícios a funcionários do Estado, já que o Executivo apresentou balanço positivo nas finanças do primeiro quadrimestre. Deputados da oposição questionam o atraso pelo governo do Estado no pagamento de promoções e progressões de carreira a servidores públicos relativas ao ano de 2015. A dívida acumulada é de 300 milhões de reais. O governo precisa optar em pagar os servidores públicos. E não é nem optar, ele tem obrigação de pagar, porque está na legislação. O líder do governo criticou a postura de deputados de cobrarem a dívida um dia depois da prestação de contas, e não na presença do secretário Mauro Ricardo. Quando o secretário estava aqui, muitos que vão à tribuna e rugem como leões, hoje rugiram como leões, miaram como gatinhos. Aí o deputado Nereu Moura não gostou. Foi comportamento exemplar, deputado Romanelli. Eu não sei por que V. Exª fico tão nervoso. O professor Lemos também rebateu. Ele acha que estou exagerando na tribuna quando cobro o governo. Na verdade, tenho a tarefa de dar voz a quem não tem aqui na tribuna. O professor Lemos, ele faz uma matemática, onde ele quer pegar dinheiro de investimento, que é de receita de capital, e investir para pagamento de despesas continuadas. O que, primeiro, é ilegal do ponto de vista da legislação. E, segundo, o Estado tem um programa necessário de obras que têm que ser feitos. Procurada pela reportagem para falar sobre a dívida com os servidores públicos, A Secretaria da Fazenda do Paraná não retornou o contato da reportagem. Do trabalho do ano todo brasileiro, trabalha cinco meses por ano só para pagar impostos para o governo. E do total de cada ano só, o equivalente a sete meses, fica realmente com o trabalhador, de tudo aquilo que ele produziu. Geralmente, a resposta sobre para onde vai o nosso dinheiro com o pagamento dos impostos é sempre a mesma. Você não sabe para onde vai, você não vê nada, você não vê um hospital sendo reformado, você não vê uma creche, você não vê nada, você não vê um pochinho. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o brasileiro gasta uma média de 150 dias por ano trabalhando só para pagar impostos. Os tributos comprometeram cerca de 41% da renda do trabalhador. Muita gente acha que nem paga imposto, não sabe que paga adquirindo qualquer mercadoria, qualquer produto, qualquer serviço, ele está pagando imposto. Eles não têm essa consciência, porque às vezes não tem casa, não tem carro, e não tem renda, então acha que não paga, mas ele paga bastante sobre o consumo. O contribuinte brasileiro paga atualmente 63 tributos que incidem tanto sobre a renda, como o imposto de renda, contribuição previdenciária. Quantos impostos embutidos nos preços de produtos e serviços, como o ICMS, o IPI, além da tributação do patrimônio, o IPTU e IPVA, e taxas como limpeza pública, coleta de lixo, emissão de documentos e iluminação pública. Segundo a pesquisa, a população brasileira é a oitava no mundo que mais paga tributos. Por exemplo, um trabalhador que ganha hoje cerca de 3 mil reais somente com tributos de consumo, hoje, ele é obrigado a trabalhar pelo menos 86 dias somente para pagar impostos. Do jeito que está, daqui a um pouco nós vamos ficar com seis meses para o governo e seis meses para a gente, né? Inaugurado em 20 de abril de 2005, o impostômetro, por exemplo, veio com o objetivo de fornecer informações sobre a arrecadação tributária. Hoje, o cidadão precisa ter a consciência de que recolhe muitos tributos para o governo. Infelizmente, nós trabalhamos muito pouco para nós e muito para o governo. É um número muito alto, não, mas... É alto em virtude do não retorno para a população dos serviços que nós estamos precisando e que nós merecemos. Infelizmente, é uma tradição brasileira. O governo gasta mal, administra mal e cobra bem porque vive faltando dinheiro. A cada crise, a primeira ideia que aparece é aumentar os impostos. É o que está acontecendo justamente agora, já está se falando no aumento da tributação. Tributação que asfixia a economia do Brasil. É tanto dinheiro e dinheiro jogado para não se sabe onde, que tudo isso cai na mesa, na falta da alimentação para o brasileiro, na falta do emprego. Isso que a gente viu agora há pouco da fila. Em resumo, é isso. Termina hoje o prazo para que a Polícia Federal termine o inquérito da Operação Pecúlio, que investiga desvios de recursos federais que seriam destinados aos setores de obras e saúde de Foz do Iguaçu. E, ao mesmo tempo, os vereadores fizeram a CPI para investigar as denúncias da Polícia Federal. Um servidor da Secretaria de Obras foi o primeiro a ser ouvido pela comissão. Nesta quarta-feira, a CPI ouve Cristiano Furi de França, ex-secretário de Obras de Foz do Iguaçu, e Luiz Carlos Medeiros, ex-gerente da Sanepar. O advogado acompanha a oitiva dos clientes. O Cristiano trouxe toda a documentação para esclarecer qualquer envolvimento que ele teve na Operação Pecúlio, tendo em vista que foi definido o compartilhamento de provas da Justiça Federal com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, nós já trouxemos toda a documentação capaz de esclarecer qualquer envolvimento do Cristiano, que ele não cometeu qualquer delito em relação a isso. Hoje também deveria ser ouvido o ex-secretário de Obras, Evori Patslaff, mas a pedido do advogado, a oitiva foi transferida para a próxima segunda-feira. O trabalho da CPI começou no dia 18 de maio e tem o prazo de 90 dias para ser concluído. Por uma determinação da Justiça, a imprensa não foi autorizada a acompanhar os depoimentos. Pela vontade da comissão era que fosse público e aberto para a imprensa, para o público de uma forma em geral. Não é de uma forma oficial ainda, mas o Poder Judiciário nos concedeu os documentos em cima de algumas condições e que ela tenha que continuar algumas perguntas serem feitas que estão dentro da Operação Pecúlio, dentro do Segredo de Justiça. O trabalho da CPI será realizado por etapas. Nessa primeira etapa, onde é investigado o setor de obras, 12 pessoas serão convidadas pela comissão a prestar esclarecimentos. Entre eles, ex-funcionários da Secretaria e também responsáveis pelas empresas envolvidas no suposto esquema, como Paulo Gorski. A CPI tem parte dos documentos e acredito que nas próximas horas vão mandar o restante. Tanto o Judiciário que nem a Câmara de Vereador tem a incumbência de levantar aonde é que houve a lesão ao erário público. Tendo esse indiciamento e essa certeza, não resta outra alternativa à Câmara Municipal, a não ser abrir a comissão processante. Moradores de Pontal do Paraná foram surpreendidos hoje com uma baleia encalhada na beira da praia. A baleia da espécie jubarte tinha 7 metros de comprimento. Ela foi encontrada hoje pela manhã por moradores de Pontal do Paraná, litoral do estado. O peso do animal chega a aproximadamente 10 toneladas. Uma análise será feita em laboratório com amostras da baleia para identificar com mais detalhes o animal. Trabalhadores da Sanepar de Londrina e região completaram hoje o segundo dia de greve. A categoria quer um aumento linear nos salários. Leituristas, técnicos da manutenção, fiscalização e atendimento estavam mobilizados em frente à central de tratamento de água na rua Pio 12, pelo segundo dia consecutivo. Em toda a regional de Londrina, que inclui 74 municípios como Apucarana e Vaiporã e Arapongas, são 1.156 trabalhadores. Em média, 45% deles aderiram ao movimento por melhores salários. Atualmente, o salário de 70% dos funcionários da Sanepar é de 1.393 reais. Com a correção linear que eles reivindicam, o aumento seria de 728 reais. Nós queremos ganho real, mas naquela situação, 11% não vai refrescar quem ganha o salário minoritário. Então, o que nós queríamos? Nós queríamos que a divisão da folha de pagamento dos 11.08 que eles estão oferecendo de reposição do NPC, dividido pelo número de trabalhadores. É somente isso. Nós não estamos querendo nem impactar a folha de pagamento da empresa. Os grevistas afirmaram que a paralisação segue por tempo indeterminado. Para a população, pode haver mudanças na cobrança da conta. O valor seria a média dos últimos seis meses. A leitura está sendo lançada pela média, que não tem os trabalhadores que estão em paralisação. O serviço de manutenção também está, bem dizer, paralisado. Quase uns 80% paralisado. A Sanepar afirmou que, em meio à crise econômica, não é possível oferecer mais do que a reposição da inflação, de 11,08%. Nós tivemos um reajuste da tarifa por ordem de 10%. Nós estamos passando mais de 10% então para os empregados. Além disso, vale a alimentação, passando mais de 12% de reajuste. Então, a Sanepar está fazendo tudo aquilo que é possível. A Sanepar informou ainda que, dos 22 sindicatos de trabalhadores da empresa no Paraná, 17 deles já concordaram com a proposta. Depois do intervalo, vamos falar do futebol. A dupla Atletiba joga hoje e ontem deu empate no confronto dos times paranaenses na Série B. O mês de maio foi o mais frio da última década e o mais chuvoso dos últimos nove anos. E o mês de junho também começa com a previsão de muito frio. Uma cena comum na maioria dos dias do mês de maio em Curitiba. A chuva quase sempre veio acompanhada da baixa temperatura. Aliás, foi o maio mais frio dos últimos 10 anos com média do dia de 14 graus. Foi o mais chuvoso dos últimos nove anos. As baixas temperaturas são resultados das áreas de instabilidade que atuaram em toda a região. Temperaturas que até chegaram próximas do zero grau. Nas tardes, com essa grande quantidade de nebulosidade, ficou atuando chuva muito acima da média histórica em boa parte do estado do Paraná, que proporcionou as temperaturas ficassem mais baixas que o comportamento normal e aí batendo recordes de quase 10 anos. E aí vai a dica. Se você não se acostumou com a baixa temperatura e com o frio, o Instituto Cimepar prevê mais frio e mais chuva pela frente até com previsão de hadas. Vamos continuar com temperaturas baixas, amenas, porque vai continuar chovendo. Tem uma pequena trégua amanhã, sexta-feira, mas final de semana volta, tem outra frente fria, então as temperaturas vão voltar a ficar baixas. Mas é aquele frio úmido, aqueles dias encobertos, céus encobertos, com temperaturas baixas. Em Curitiba, o dia amanhece com 11 graus e a máxima não passa dos 21, previsão para bastante chuva. No litoral, também tempo chuvoso, com temperaturas entre 15 e 21 graus. Nos campos gerais, mínima de 12 e máxima de 17, dia instável. E na região noroeste, temperatura variando entre 12 e 16 graus, também com chuva. No futebol, hoje tem rodada da Série A do Brasileirão. O Atlético joga às 7h30 contra o Internacional em Porto Alegre. E o Curitiba entra em campo um pouco mais tarde, às 9h, para enfrentar a Chapecoense, na Vila Capanema. E ontem teve confronto paranaense na segunda divisão. Londrina e Paranaclube jogaram no estádio do Café. Na bobeira da defesa do Tubarão, o Paraná abriu o placar com o Robson. O atacante Keirisson teve a chance do empate, mas desperdiçou a cobrança de pênalti. Mas na segunda oportunidade, Keirisson empatou. Final de jogo, Londrina 1, Paranaclube também 1. Com pouco dinheiro, muita gente está procurando opções mais baratas para reformar a casa. É uma exposição em Curitiba com várias opções de luxo que foram feitas com objetos recuperados do lixo. Que tal transformar a roda de uma bicicleta em lustre? Pallets e caixas de plástico em estruturas de camas, pneus em mesa de centro, rolhas na base de um sofá e caixinhas de uva em estante? As ideias foram dos alunos do curso de designer de interiores. E a maioria dos objetos transformados estava no lixo. Os ambientes são todos reaproveitados e com uma conotação fantástica, moderna, atual, onde tudo pode ser aproveitado, tudo pode se tornar realmente um luxo. Ao todo, são 20 espaços que estão espalhados pela faculdade. No cantinho carioca, por exemplo, tem base de mesa feita com livros doados. E o lustre é de sombrinha quebrada. No espaço do sommelier, os blocos de concreto viraram garrafeira. A luminária é de canos de PVC e torneiras e a parede coberta com rótulos. O reaproveitamento de materiais é uma ótima alternativa, principalmente em época de crise econômica. Tudo é reaproveitável, tudo é reutilizável. Basta ter um pouco de criatividade e não necessita gastos astronômicos com o material. Basta uma pintura, às vezes um lixamento, uma colagem, e esse objeto a transforma num luxo. A exposição do lixo ao luxo vai até 17 de junho na Uni Curitiba, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 9 da noite e no sábado até meio-dia. E depois do intervalo, você vai ver uma reportagem sobre o contrabando na fronteira. Em todo o Brasil, são aproximadamente 17 mil quilômetros de fronteira, com 10 países e passando por 11 estados. Pontos que os contrabandistas usam para passar todo tipo de mercadoria ilegal para o Brasil. A repórter Patrícia Sonsim e o cinegrafista Davi Ferreira vão mostrar hoje a chamada fronteira seca no Mato Grosso do Sul, pertinho do Paraná. O posto da Receita Federal fica em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e separa o lado brasileiro do Paraguai. Quem chega do país vizinho, obrigatoriamente, deveria passar pela fiscalização. Mas existe um atalho, um jeitinho de fugir do controle dos órgãos de segurança. São dezenas de estradas como essa, portando sítios e fazendas da região. Caminhos clandestinos entre os dois países. 1.500 quilômetros na chamada fronteira seca e suas inúmeras possibilidades de fugir da fiscalização. Aqui na região tem várias fábricas, que vai de Salto de Guairá até Cidade do Leste. Esse cigarro é pego por organizações criminosas, geralmente brasileiras, em associação com os paraguaios. O papel deles é levar esse cigarro, esse contrabando ou droga, até o destino final. Por isso, na fronteira seca, o cigarro é o principal contrabando. Passa sem nenhum tipo de controle sanitário ou tributário. Lá a base militar do Paraguai. Aqui, o marco 334, que no nosso Código Penal remete ao crime de contrabando e descaminho. O detalhe é que a região em que estamos é considerada a rota dos contrabandistas. A polícia já mapeou as rotas, mas os contrabandistas acabam encontrando pontos de fuga nesse labirinto complicado de vigiar. Já na doana, a tática é passar a droga fracionada. Aqui na doana do Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai, passam diariamente cerca de 3 a 4 mil veículos. Muitos deles tentam trazer drogas do país vizinho. A estratégia agora é a droga fracionada, para tentar driblar a fiscalização. Mas nem sempre dá certo. As chamadas mulas são pessoas que tentam entrar no Brasil com drogas ou produtos ilícitos. Essas duas mulheres acabaram presas. Estavam em um táxi paraguaio com a mala cheia de maconha. O destino do interpecente? São Paulo. Peguei lá no Paraguai, lá. Eu não conheço ninguém, só fiz o negócio lá e vim pra cá. Destino final? Santos. Primeira vez. O que você estava transportando? Maconha. O que resolveu transportar? Ah, pela situação que nós estamos no Brasil, né? Infelizmente fez eu fazer isso daí, entendeu? E agora? E agora que eu vou ficar preso. Vamos ver, né? Que situação que vai resolver da minha vida, né? O Mato Grosso do Sul faz ainda fronteira com a Bolívia. E segundo o Departamento de Operações de Fronteira, só de janeiro a abril desse ano, foram apreendidas 19 toneladas de maconha nos 44 municípios, nas divisas com a Bolívia e o Paraguai. De janeiro a março, a Receita Federal e Mundo Novo já apreendeu mais de 2 milhões de massos de cigarros, avaliados em mais de 10 milhões de reais. Muito complicado, porque são inúmeras possibilidades de escoamento. Então esse trabalho tem que ser feito cada vez mais com inteligência, né? Com integração de vários órgãos para que tenhamos sucesso nesse tipo de abordagem. E por que tem contrabando? É relacionado a outro tema que falamos agora, a tributação. No Brasil tudo custa muito caro. O governo leva dinheiro em cima de tudo que é vendido. Boa parte vai para o governo. Então fica essa tentação de trazer dos países vizinhos, e é o que fazem os contrabandistas. Aí quem perde? Perde o Brasil, porque perde empregos, perde indústrias, os produtos entram aqui. Perde de novo o brasileiro quando entra a droga e entra o armamento. Quem ganha? As grandes quadrilhas. O crime organizado ganha com isso. Essa é a situação. E é praticamente impossível pensar num controle, porque a fronteira é muito grande. Só no caso do Mato Grosso do Sul, essa cidade que apareceu em Mundo Novo, é bem pertinho do Paraná, perto da região de Guaíra. E ali tem dois países por onde entra muito contrabando, que é principalmente a Bolívia e o Paraguai. E isso passa dia e noite sem ter como fazer o controle no país. Então daí vem o dinheiro para o crime organizado, vai toda essa mercadoria para os grandes centros, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, armamento, droga, o tempo todo. E é algo que no Paraná há um esforço grande para segurar. Há até já uma estrutura razoável no Paraná. Mas aí eles fazem o desvio. Por isso que estão indo para o Mato Grosso do Sul, porque é mais amplo, mais fácil de passar com o contrabando. É o quadro que nós temos nessa história. Ficamos por aqui. Uma boa noite para você. Vem aí o Jornal da Band.